E olha só gente, o programa Desenrola Brasil, que promove renegociação de dívidas em atrasos com instituições financeiras, foi prorrogado até o dia 15 de abril. A reportagem é do Israel Espíndola. Pessoas com dívidas em atraso com as instituições financeiras ganharam uma nova data limite para buscar a renegociação. O Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, prorrogaram o programa Desenrola até o dia 15 de abril. Podem ser negociados débitos em atraso sem bens dados como garantia. Dívidas como cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal e demais modalidades de crédito contratadas em bancos e financeiras. Como explica o gerente do Banco do Brasil, Fábio Apolinário. Esse mutirão é um trabalho que o Banco Central, juntamente com a FEBRABAN e a Senacom, que trabalha com os PROCONs e com o consumidor, vem trazer a oportunidade de diminuir o endividamento do brasileiro. Então é dar condições, prazo, taxa, para que o brasileiro venha a trabalhar de uma forma mais folgada na saúde financeira dele. Os cidadãos interessados em participar do mutirão podem pedir a renegociação com as instituições financeiras, onde tem dívidas. Em Três Lagoas, todas as agências bancárias estão autorizadas a atender o programa Desenrola. Nesta fase, não irá contemplar pessoas com dívidas de até R$ 5 mil e que têm a renda de dois salários mínimos. O devedor também pode pedir renegociação por meio do portal consumidor.gov.br ou pelos PROCONs que aderiram à iniciativa, como pontua o gerente do Banco do Brasil. Hoje, todas as instituições que são credenciadas ao Banco Central estão habilitadas a participar do mutirão. Esse mutirão que dá essa condição de prazo e de preço para o cliente diminuir o endividamento. E aqui na nossa agência, a ideia é a gente trabalhar com mais de 25 mil pessoas que têm operações conosco, para poder diminuir isso daí e diminuir na ordem de 5 milhões de endividamento. Essa é a ideia e estamos propondo que você venha fazer esse contato aqui conosco na agência do centro. E também envia os aplicativos. Via aplicativo lá no aplicativo do Banco do Brasil, entra lá, logue com sua senha, menu. Aí tem um lugarzinho que desenrola, ali tem todas as condições para você enxergar a renegociação que o banco vai fazer para ti. Em Três Lagoas, as dívidas que lideram ainda envolvem o cartão de crédito seguido do empréstimo pessoal.